E aí pessoal do canal, boa noite, bom dia, boa tarde, noite porque é noite aqui, eu tô começando agora aqui a filmar galera pra mostrar pra vocês e de certa forma é mostrar uma indignação, uma, como é que eu vou dizer, uma decepção, uma, uma, eu não sei nem como é que eu falo pra vocês galera, mas eu vou colocar o vídeo aqui pra efeito aí de informação pra vocês aí que acompanham o canal, é de que é o seguinte galera, é, TV, vocês podem ver aqui eu já já abri, já desmontei ela toda aí, eu já tô trabalhando ela há um certo tempo, beleza? Essa galera é uma famosa Samsung UN48, se eu não me engano, vamos conferir aqui, é, foca UN48J5200AG, não sei já, se vocês pesquisarem vocês vão ver que ela é muito famosa mesmo porque ela gosta de dar muito defeito na tela galera, certo? no display, né? E queimar aqui os drivers de coluna mesmo, certo? Nas poucas vezes a TECOM, né? Então galera, o que acontece aqui, a TV liga, né? Tem som, beleza? Acende o backlight, né? Acende os LEDs, fica lá aceso mas sem imagem, eu já fiz aqui galera, inclusive eu vou ligar pra vocês verem, aí vocês prestem atenção aí nos LEDs pilotos aí, nos LEDs de demonstração de funcionamento, certo? Vou ligar aqui e conectar o cabo, ó beleza? Vocês viram aí, né? Ela já acendeu aí o backlight, ó, seisinho, né? Aí, beleza? dá até pra ver aqui também galera, nesse orifício aqui, ó, esse LED aqui galera, ó, esse LEDzinho aqui, eu vou desligar de novo, vocês ficam observando ele, certo? Desliguei, ó, vou aproximar aqui, se eu consigo focar, deixa eu desaproximar e tentar puxar um zoom aqui pra vocês, ó, eu tô segurando o celular com a mão, mas vai dar certo, aí, pronto, eu vou ligar, agora ele nem chegou mais a piscar galera, mas ele pisca, dá uma piscadinha e logo se apaga, certo? Conferindo aqui com vocês pra efeito de teste, eu depois não vi um, não vi uma pessoa aí dizer que eu não testei, né? Eu vou medir aqui pra vocês, ó, alimentação, se eu ligar meu teste aqui, né? Porque senão não vai dar velho galera, como é que a gente vai medir? aqui, opa, só que em 20 volts mesmo, é, só que não é 20 volts AC, é 20 volts DC, né? corrente contínua, vamos lá galera, prestando aqui só pra efeito de teste mesmo, vamos lá, no fusível, a entrada de 12 volts, nós temos lá, 2.64, vamos medir aqui também a tensão de 3.3 volts do, deixa eu afastar aqui, que esse cabo tá me atrapalhando, então, pra cá, aqui do VCC galera, ali ó, pertinho ali, tá ali o pontinho aqui ó, 3.3 volts, beleza? Beleza! Nós temos outra aqui também galera, 1.2 volts e um ponto, aqui o VCC, VCC 1.8 volts. vai lá, beleza? 1.8 e umas de 1.2 também aqui galera, essa placa eu acho, deixa eu ver, não, essa daqui não vai ter, ela vai ter 1, 3.3, 1.8, tem outra aqui, não, não tem, mas eu acho que tem galera, que é justamente aqui, tá desarmando aqui o, o, onde é que faz o, 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 o circuito desse, desse aqui, desse, SMD aqui, que é justamente o que tá desarmando, justamente aqui do HV, do AVDD, que são as que tão faltando, deixa eu testar aqui, não tem, não tem, não tem, não tem, e aqui era para ter, se eu não me engano galera, tensão de alimentação que é 12 também, no HV é 12 volts ou menos 12, uma coisa assim, certo? Então galerinha, deixa eu voltar aqui para vocês, deixa eu desligar meu teste, beleza? Nós temos aqui a Samsung, certo? E esse cliente galera, é assim, é complicado a gente trabalhar com isso, principalmente a gente que é técnico, a gente que tá todo dia na bancada, a história desse cliente aqui, ele chegou aqui, ele já veio já me dizendo o defeito da televisão, certo? Ele já chegou dizendo que o display, que tava ruim, que viu no YouTube, um tag com um vídeo lá, que o rapaz isolava aqui, né? Vocês já sabem aqui, né? Isola aqui, né? Isola uns pinos aqui, e a TV volta de boa e acende os dois ledzinhos da TECON e funciona beleza. Bom galera, o que eu acho, na minha opinião é o seguinte, eu passei agora a tarde aqui, quase uma hora, né? Eu desisti, por quê? Porque esse lado aqui galera, dessa barra, tá em curto, né? Tem dois pontos aqui, nesse drive de coluna aqui, nesse capacitor, que ele bipa direto, ele dá como se tivesse na carcaça aqui, entendeu? Então não vai adiantar o quê? A gente fazer o isolamento aqui. Isso eu vim descobrir agora, depois que eu fiz uns testes mais aprofundados, certo? Não é defeito na PCI aqui principal, a fonte muito menos. Até mesmo porque a gente, nesses pontozinhos aqui, que vem lá da PCI, ali, esses pontozinhos aí galera, aí, esses pontos aí vocês conseguem ter pelo menos uma noção que chega em cada... Aí são os canais dos sinais LVDS, que vem lá da placa principal. Eles são alimentados por uma voltaizinha baixa, 1.1, 1.2 volts, todos tem, eu já fiz a medição, já fiz a ferição de tudo, beleza? O que o cliente relata galera, é o que ele vê no YouTube, é que ele viu o cara isolando aqui e a TV ficou funcionando boa, nova de novo, e ele só pagou lá, o cara disse que só cobrou lá, o serviço técnico é a mão de obra, né? Galera, o que eu quero passar para vocês é que é o seguinte, o YouTube é uma boa ferramenta, principalmente para quem quer guardar seus vídeos, fazer seus vídeos do jeito que você quer, porque você não... Se você quiser compartilhar com outra pessoa, você compartilha, aí você já fica aberto a escutar baboseiras, escutar comentários bons, comentários ruins, críticas boas, críticas ruins, críticas construtivas, né? Mas também está aberto a receber falta de respeito, palavrões, debochamentos, né? Diminuição do seu serviço, às vezes porque você não entende muito, ou você não explica de uma forma corretamente, né? Como deve ser na eletrônica, ou seja, eu acho o YouTube um canal muito bom, um canal muito bom, um canal aberto, que você pode colocar lá o que você quiser lá, Dependendo do... até certo ponto, né galera? Mas dentro do... do normal, do que a gente é acostumado a passar Aí galera, o que eu queria deixar aqui nesse vídeo, bem claro, é o seguinte É o display, é... por quê? Porque a Vcon está em curto, mas não tem os capacitores não estão em curto, até mesmo porque eu removi, certo? Para testar isso fora, o que dá em curto é a linha de alimentação, que vai para os flex, os drives de coluna, os cristais filmados, certo? Esses cristais, esses cristais são o quê? São os processadores de linha de RGB, vamos chamar assim, isso eu estou falando por mim galera, por mim, ou seja, Cada drive desse tem a função de alimentar uma coluna de linhas RGB, que é onde vai apagar e acender os pixels, né? Mudar as cores, é o que dá a imagem na TV, né? Aqui galera, está em curto, eu creio que aqui está em curto, não só esse, esse aqui também, né? Porque ele está dando... é... eu inseri uma alimentação nele, ele começa a esquentar muito, esse aqui também, mas esse esquenta mais Esse esquenta que se você pôr o dedo aqui, você nota que ele está muito quente, então já é um sinal de que ele não está legal, certo? Então no caso, não deixa de ser o display Problema galera, que o cliente, queria porque queria que eu inserisse a fita aqui no... Como é que estou aqui do... da TECOM para ver com... Para isolar, fazer do mesmo jeito que ele viu lá no YouTube e resolveu lá o problema lá da televisão do cara Da televisão lá do cliente, lá do vídeo, eu não vou... eu fui até procurar esse vídeo e achei um... achei um específico Mas eu não vou falar aqui galera, não vou indicar aqui porque realmente lá no caso do rapaz É a mesma linha, só muda o tamanho, só muda o tamanho, se eu não me engano lá é uma 49J, 5200, 5400 É uma coisa assim, né? Mas aí galera, é o cliente ciente de que viu um vídeo no YouTube E que botar um pedaço de durex aqui vai resolver o problema da televisão dessa, ou seja Eu passei para ele agora, não rapaz, não é que eu vi, ele teimou ainda em dizer que não era É que eu tinha que botar o adesivo, isso até me chateou um pouco, porque eu passei uma hora testando Mais de uma hora galera, porque a gente faz as coisas mesmo devagarzinho, né? Na medida do possível aqui, devagar, sem estresse, sem nada, para você ter a certeza de passar uma coisa certa para o seu cliente Ele ainda estava teimando que eu tinha que colocar o adesivo aqui para isolar para poder funcionar Eu disse para ele, não, não é, também não vou citar o nome dele, olha, não é Eu já fiz todos os testes na sua TV, realmente tem drives de coluna em curto E não vai adiantar nem o processo que você viu aí, de isolar algumas trilhas da placa TECON Não adianta porque está em curto, não vai funcionar Aí eu expliquei para ele que a placa dele já é uma placa mais moderna Se desligar a gente não consegue testar, não vai acender um lado da tela, entendeu? Então gente, no caso aqui, realmente eu não sei como é que faz uma televisão dessa galera Uma TV dessa, uma marca conhecida e faz uma coisa que não dura Porque uma televisão dessa aqui, o cliente está com dois anos, mal terminou a garantia Uma televisão dessa não dura, uma televisão de 48 polegadas aqui, quando a gente vai comprar custa um absurdo Placas pequenas, com dissipador, não é um dissipador desse galera Aí diz que uma porra dessa é a Smart TV Com processador desse tamanho É Smart, mas não é uma Smart mesmo boa De 5 mil, 10 mil reais que você compra na televisão De 8 mil reais, aí sim a televisão Mas é a questão galera, da fabricação Do próprio modo de se construir um aparelho desse Olha aí, uma placa vem com dessa galera Esses drives de coluna Com o uso da TV O tempo de uso São os que mais aquecem Isso aqui aquece e isso aqui é só nessa fita É só nessa fita Você não tem, deixa eu tirar aqui para mostrar para vocês Não sei o pessoal, a maioria do pessoal técnico aí já viram Mas, vê se ela vai sair aqui Vai Pronto, é só a fita galera Está aí os drives aí Vidra Não tem um dissipador Não tem uma dissipação E esquenta galera, aquece Aquece, aquece muito Aquece muito Se fosse uma coisa mais bem projetada Né Que tivesse uma dissipação de calor melhor Certo Talvez duraria um pouco mais Compensaria o investimento de um De um comprador, de um consumidor Investir um dinheiro em uma televisão dessa Já que as coisas não são tão fáceis, né O cara compra uma televisão dessa Parece que já tem prazo de validade Dura um ano, no máximo dois Né Quando não dá defeito em LED E era outra coisa que era para ser mais bem feito Para durar mais Não É display, é LED É uma placa que queima Essas placas pelo menos Geralmente queimam menos Né Queimam menos Então galerinha Para o vídeo Não ficar tão grande Aqui eu não estou Não resolvi nada Não mostrei mais nada para vocês Porque realmente aqui Eu já fiz toda a análise E está ruim aqui, viu Vê como está ruim Drivezinho curto Eu vou montar e entregar para o cliente Porque não tem O flexinho aqui A fitazinha para isolar aqui O flex aqui O cabo flash aqui Não vai resolver não Porque a gente tem curto Quando a gente tem outro defeito Que a gente isola Tipo de sincronismo Beleza Né Aí vai Talvez ela volte Funciona por mais um tempo Enquanto o cliente compra outra Mas aí pessoal O que eu quero Deixar aqui para vocês Técnicos Os clientes Estão pesquisando Se vão comprar A traição da marca A marca é boa O problema é que tem produtos Que Tem modelos de TV Que você tem que pesquisar muito Para achar um modelo bom Que dê menos defeito Que dure mais Entendeu Para você poder investir E ter aquele retorno Uma TV que você compra Eu tenho uma TV aqui Galera Da Samsung É porque eu não me recordo O modelo dela Eu não vou mostrar para vocês Não Mas eu vou Deixa eu mostrar aqui para vocês O modelo da Samsung TV Pronto É antigona Certo Eu não sei o modelo Não estou me recordando O modelo dela Mas vocês podem ver Que é antiga Ela Não é nem LED Certo Ela não é LED Ela ainda é Lâmpada ainda Mas vocês sabem Há quanto tempo Eu tenho essa televisão Há 10 anos Há 10 anos Nunca deu um defeito Também porque De 3, 6 meses Eu abro Faço manutenção Nas placas Doando limpada Que é o correto Beleza 10 anos Nunca deu um defeito Nunca tive que trocar Uma placa Nunca passou E tem dia Que o meu filho Passa o dia todinho Olhando a internet nela Eu tenho um box Ele fica o dia todinho Assistindo Entendeu E não se fabrica Mais hoje Para vocês terem uma ideia Ela nem digital Não é Ela ainda era Analógica Eu uso um aparelhinho Ali nela Ali do TV Box Também Eu nunca mais assisti Nem Esses canais Mesmo Normais Então galerinha Para resumir Aqui Para a gente Parar o vídeo Por aqui O N Samsung O N 48 J5200 AG Nem sempre Galera Nem toda vez Das 3 Que eu peguei Nenhuma Consegui resolver Isolando aqui Todas eu peguei Com V Com V Com V Com ruim Nem V Com ruim São com dragos De coluna Ruim Em curto Onde não Dá para isolar Para ela ficar Funcionando Certo Os clientes Os Os Colegas Aí Quem estiver Pesquisando Para comprar Uma Às vezes Não vá pelo Tamanho Porque às vezes Você vê aquela Trazão bem Grandona Mas dentro Ela vai Lhe deixar Vem na Viva Ela vai Lhe deixar Na mão Uma hora Ela vai Lhe deixar Na mão Não vai Durar Não vai Ter aquela Durabilidade Para sempre Para sempre Não Por um bom Tempo Pelo menos Um tempo Longo De uso Para você Ter O retorno Nesse caso Mais um caso Como eu falei Para vocês O cliente Escreviu O vídeo Isolando Aqui O cara Isolando Aqui Com o Ruex E a Televisão Funcionou Voltou Funcionando Nesse caso Não é Galera Certo E eu Creio Que na Maioria Dos casos Que vocês Pegam Também Eu não Sei Pode Acontecer De você Encontrar Com Um Sincronismo Ruim No Drive Na Sim Acontece Mas Na Maioria Dos Casos É Drive De Coluna Curto E Aí Não Tem Para Onde Corregar Até Teria Porque Tem Uma Máquina Que A Gente Consegue Trocar Aqui Colocar Um Novo Novo Mas Eu Acho Que Por Aqui Eu Ainda Não Vi Nenhuma Loja Ninguém Que Se Prontifique A Fazer Mas Que Eu Sei Que Tem A Máquina Que Faz Isso Tem Beleza Nesse Caso O Cliente Aqui Está Um Pouco Equivocado Inludido Por Carro De Um Vídeo Que O Cara Mostra No Caso De Deu Certo No Caso Desse Cliente Que Não Vai Dar Certo Porque Está Com Drive De Coluna Em Curto Como Já Falei E Aí Não Tem Para Onde Correr Vai Ter Que Jogar Fora Vira Lixo Aproveita Alguma Placa Ou Encostar Lá E Comprar Outra É O Jeito Beleza Galera Então Galerinha É Resumido Nem Sempre É O Que Tudo Para Ajudar Para Facilitar Para Você Ter Mais Uma Noção Mas Não Vá Se Eludir No Caso Desse Cliente Chegou Afirmando Já Que Era Só Isso E Está Aí Não Vai Ter Conceito Não Vai Dar Para Fazer O Reparo E Eu Vou Fechar E Devolver O Cliente Então Fico Por Aqui Já Falei Demais Só Esclarecimento Para Vocês Vou Postar No Canal Espero Que Tenha Ajudado Alguém Com O Vídeo Você Assiste Deixe O Like É Muito Importante Deixar O Like Qualquer Coisa Comenta Lá Nos Comentários Beleza Eu Fico Por Aqui Até O Próximo Vídeo Valeu